Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 7 da nossa série de Cirurgia Craft E bom galera, Cirurgia hoje vai ser em outro Youtuber E no Youtuber de hoje vai ser o Resende Evil, beleza? E essa série hoje eu vou avisando pra vocês, ela vai até o episódio 9, 10 talvez Então ela já tá pra acabar Então fiquem ligados aí, acompanhem a série Porque só faltam uns 3 episódios pra ela acabar, beleza? Nós estamos no 7, vai acabar lá pro episódio 9 ou 10 Então fiquem ligados aí Então bora lá pro episódio número 7, tentar fazer essa cirurgia aí no Resende Evil aí, beleza? Bem galera, aqui tem uns materiais que a gente vai tá precisando, né? Vamos tá recolhendo todos eles aqui Acho que essa picareta aqui encantada é melhor, né? Vamos usar ela então Vamos ler aqui o que aconteceu com o Resende Evil aqui É, Resende estava batalhando com seu irmão até que ele quebrou o osso de seu braço Coloque o osso do braço dele de volta em seu lugar Então não vai ser uma cirurgia fácil, né? Eu acho Vai ser meio difícil, né galera? Vamos dar uma olhada aqui Acho que a gente tem que tirar esse sangue aqui, né? Limpar esse sangue aqui Vai ser, não vai ser muito fácil não, né? Mas Vamos tentar realizar essa cirurgia aqui, né galera? Ali é o coração dele, né? Galera, vou tá quebrando com a mão aqui mesmo essa sedstone Porque a picareta é perigosa quebrar outros blocos Porque ela tem eficiência sem, né? Então ela quebra qualquer bloco rapidinho Agora eu vou ter que... Eu vou precisar dela Isso aqui deve ser o coração dele ou não? Ah não, isso aqui é o osso do braço dele, né? Tá certo Agora eu percebi que a gente tem que fazer, né? Só a gente colocar o osso aqui, ó No lugar certo Vamos pôr mais esse aqui, ó Pra ficar certinho E aí que a gente coloca agora esse bloco aqui Pra gente tá subindo Vamos tá tampando essa parte aqui também, ó Certinho, né galera? Agora é só a gente tampar essa parte aqui Do braço dele com os blocos que faltam Será que vai dar esses blocos, hein? Ixi Ah, deu sim Então é isso aí, né galera? Terminamos aqui cirurgia Agora é só eu guardar esses materiais aqui Conseguimos aí realizar mais uma cirurgia em outro youtuber O próximo... Eu não vou tá revelando quem vai ser ainda ou eu revelo? Vou revelar, beleza galera? O próximo youtuber que a gente vai tá fazendo cirurgia Vai ser o Baixa Memória, beleza? Quem não conhece o Baixa Memória Pesquisa aí no YouTube que vocês vão tá achando o canal dele Então agora eu vou aí tá encerrando o vídeo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio número 7 Não se esquece aí de deixar o like pra ajudar aí a continuação da série Também se inscrevam no canal aí que ainda não for inscrito Divulguem o canal pros seus amigos, beleza? Pro canal crescer aí cada vez mais Pra gente ter várias outras séries aí de Minecraft no canal E de outros jogos também, beleza? Porque agora eu não vou tá fazendo só série de Minecraft não Vou tá fazendo séries de outros jogos aí É meio chato, né? Ficar só no Minecraft É melhor trocar de vez em quando Fazer séries de jogos de futebol É igual... Pode fazer série igual de GTA também, né? GTA, futebol, Minecraft A gente vê aí Tem vários jogos interessantes aí pra fazer série, né? Então agora eu vou tá... Nesses próximos meses aí Eu vou tá focando aí em fazer séries no canal Deixar mods, texturas Essas coisas aí de lado Vou focar mais nas séries, beleza? Mas não é só por causa disso Que eu não vou tá postando vídeos de mods, beleza? Textura e mapa também Vou tá postando só de vez em quando Mas eu não vou deixar de postar não Então é isso aí Valeu, falou E fui! Like, like Like, like Like, like